Houve um tempo em que você pra mim era o ar que meu pulmão respira Era o mais importante que a lua da noite e o sol do meu dia Mas o amor é como uma flor que quando não rega morre Você não cuidou do meu sentimento, olha o que acabou acontecendo E a vontade de te amar acabou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou E a vontade de te amar acabou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou De sofrer meu coração cansou Mas o amor é como uma flor que quando não rega morre Você não cuidou do meu sentimento, olha o que acabou acontecendo Minha vontade de te amar acabou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou Minha vontade de te amar acabou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou Minha vontade de te amar acabou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou De sofrer meu coração cansou Quem perdeu que chora e quem acha que devalou De sofrer meu coração cansou Minha vontade de te amar acabou Minha vontade de te amar acabou Minha vontade de te amar acabou Minha vontade de te amar acabou